Oi meninas, bom dia! Boa segunda-feira para todas vocês! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso Ursula Angel. Eu quero agradecer os comentários do vídeo, tanto dos vídeos que eu fiz looks com as minhas últimas comprinhas, como do vídeo de ontem que eu mostro detalhes. Eu adoro fazer esse tipo de vídeo com fotos maravilhosas, cheias de detalhes para vocês, então eu quero agradecer todos os comentários e o carinho de sempre. Hoje eu gostaria de atender o pedido da nossa Nilza Alves, que ela pediu para ver diversos tipos de rosto, combinando com a armação certinha. Todas nós temos um desenho de rosto e às vezes aparece aquela dúvida de quando a gente vai comprar um óculos, escolher uma armação, se realmente fica bem, fica harmônico com o desenho do nosso rosto. Eu sei que não é muito a minha praia, eu não sou nenhuma especialista no assunto, não trabalho em ótica, mas eu pesquisando na internet eu achei algo que vai nos orientar e vai nos ajudar, tá bom? Antes, porém, eu gostaria de pedir para vocês que ainda não se inscreveram no canal, que gostam desse tipo de assunto e assuntos relacionados à moda, tudo com muita leveza. Se inscrever aqui no canal, tem um botão aqui embaixo, ó, inscrever-se. É só clicar em cima para você receber o conteúdo aí na sua casa, no seu celular, no seu computador, tá bom? Ativa o sininho de notificação e me siga também no Instagram, ursula.angel.56 porque lá eu posto muitos videozinhos, lá eu posto muitas fotos, às vezes as fotos que eu mostro lá, que eu mostro aqui, eu mostro lá e assim a gente fica tudo conectada, tá bom? Vamos então para o primeiro, no final eu vou mostrar algumas armações que eu tive ao longo desses anos também. Essa armação é a mais recente e muitas de vocês gostaram, eu recebi muitos elogios e ela é uma armação grande, vocês podem ver, eu gosto de armação grande, eu já tive quando era lá para os meus 20, 30 aninhos, eu acho que o meu primeiro óculos, é aquele bem de leitura mesmo, sabe? Aquele bem pequenininho e como o meu rosto, ele é redondo, né? Eu achava que ficava mais redondo ainda e eu não gostei. Agora eu fui ao longo dos anos comprando sempre armações grandes e eu tenho me sentido melhor com esse formato de armação. Mas vamos lá, primeira foto aí para a nossa Nilce, para todos que tenham essa dúvida, vocês podem ver aí que há diversos desenhos e formatos de rosto e em cada um deles a moça já está com o tipo de óculos que favorece. Então você pode ver, tem o triangular, não é? Com o maxilar dela é mais avantajado, né? Mais larguinho, tem o triangular, tem o primeiro, tem o de formato de coração, como vocês podem ver, com o queixinho mais fino, olha o óculos que ela está usando, esse modelo de óculos me parece muito aquele aviador, não é verdade? O da Ray-Ban também tem bastante esse tipo de armação. Temos o losango, que é um tipo de rosto também mais fininho e a armação dela é mais quadrada. Temos o oval, é oval gente? Não sei. Temos esse daqui mais arredondado, não chega a ser oval, oval de baixo. Esse daqui mais arredondado mesmo e também já tem um tipo de óculos maior. Você vê que ele cobre bastante o que? As olheiras nessa parte de baixo dos olhos. Temos o triângulo invertido, não é? E a armação dela também é meio arredondada. É um Ray-Ban menor, vamos dizer assim, é um aviador menor. Temos o arredondado mesmo, a bolinha, com armação grande. Temos o rosto quadrado, que também tem uma armação aí mais, como é que eu posso dizer? Tipo gatinha, né? E aqui sim é o oval. O oval tem a armação também mais quadrada e grande e o rosto quadrado, que tem a armação mais também para o gatinho e bem grande. Então, gente, é bom que esse desenho já orienta certinho o tipo de armação e de desenho de armação que fica bem com os diversos desenhos de rostos. Então, é um guia, né? Só que... Vamos passar para a próxima foto? Só que é aquela história, gente. Por mais que tenhamos um guia, a gente tem que experimentar, não é? Às vezes, cada pessoa é diferente da outra e tem um gosto, né? Não adianta também você escolher um óculos indicado para o seu tipo de rosto, mas você mesma também não gostar, não se sentir bonita, não se sentir feliz e no final das contas você... A armação pode até ser ideal para o seu tipo de rosto, mas você não vai gostar. Então, eu acho que a gente tem que ter liberdade de escolher o que a gente quer, o que o nosso coração sabe desejar, mesmo que não seja adequado. Parece estranho o que eu estou falando, mas eu primo muito por isso, entendeu? Vamos aqui. Aqui temos o formato coração, que é dessa atriz aqui. E olha os óculos, são quatro opções de óculos que ficam bem nesse tipo de rosto, coração. Então, vocês podem ver aí, tem o transparente, tem o mais puxadinho para o gatinho. E hoje em dia, uma tanta variedade, gente, tem estampados, né? Tem lisos, transparentes, metalizados. Então, esse daí é o coração, esse daqui é o redondo, como vocês podem ver, com armações mais grossas. E com também estilo quadrado, estilo modelagem gatinho. Essa modelagem em cima é de plástico, né? Embaixo é de metal. Então, essas aí são especialmente armações que ficam bem em rostos redondos. Aqui temos um oval, vocês podem ver quatro armações que também ficam bem nesse tipo de rosto. Eu achei essa primeira muito bonita, né? E aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar uma foto para vocês. E aqui, gente, eu vou mostrar essa armação que eu estou, é essa que vocês estão vendo aí, né? Essa moça. Essa moça é a Samila, eu comprei na loja dela, ela tem diversas armações. E não é uma publi, mas ela tem diversas armações com um precinho bem bacana. E olha só como ficou bonita no formato de rosto dela, que é diferente do meu. Olha como ficou bonita nela e ficou também legal em mim. Então, era isso que eu queria explicar. Às vezes, a gente pensa que uma armação é indicada só por um tipo de rosto, mas não, ela comporta aí diversos tipos de formatos de rosto, tá bom? Isso vai muito aí do seu gosto e eu respeito muito o gosto das pessoas. Temos uma outra foto dessa armação, agora com uma, como é que eu posso dizer? Uma estampa como se fosse de tartaruga, não é? Ela é um estampadinho muito, muito lindo. E olha que lindo, gente. Ela é uma armação fina para uma lente grossa, porque como eu falei para vocês, na época que eu estava procurando, a minha lente é muito grossa, porque eu tenho um grau muito alto já. E a lente não pode ser fininha. Então, tem que ser uma armação que comporte, ainda tem isso. Às vezes, não é só o modelo que vai contar na hora de escolher. É a armação também ser mais grossinha para comportar a grossura da sua lente. Eu gostei muito dessa armação também, que ela é mais fininha, mas se eu bem me recordo, ela é muito fina para a minha lente. Ela é muito delicadinha, mas eu achei incrível, quadradinha, delicada. Mas, infelizmente, a minha lente não, a armação não comporta no meu tipo de lente. Tá bom, gente? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma foto. Ah, eu tenho essa foto aqui só para a gente ficar babando aqui. Esse tipo de armação, ele é aquele estilo mais gatinha mesmo, que deixa o rosto aí bem bonito. Dá um ar intelectual, porque óculos, quem gosta de óculos sabe que a gente ganha um visual mais intelectual. Parece que a gente ganhou muita inteligência só em colocar óculos. Realmente dá um visual mais sério, dá um visual mais elegante. Eu gosto muito. Apesar de, às vezes, cansar, o óculos às vezes pesa, não há dúvida que as armações contribuem para a gente ficar mais bonita de óculos. Então, essa armação tá lindíssima. E essa também que eu tô mostrando agora, armações redondas e mais fininhas, delicadas. Elas realmente realçam o olhar, realçam o formato do olho, a beleza do rosto. E é isso aí, gente. Essa daqui tá incrível. Tá muito linda, super delicada, feminina. E combina com todo tipo de look. Maravilhoso. Eu vou fazer o seguinte. Quem for aqui de Niterói e quiser visitar a loja da minha amiga Samyla, é uma moça que eu conheço há muitos anos. E a loja dela fica no centro de Niterói. Tem tudo, tem um monte de coisa lá. Coisas interessantes. De beleza, tem maquiagem, tem camiseta, tem muita coisa. E eu vou deixar o Instagram dela aqui inscrito, tá? Pra vocês entrarem em contato com quem for aqui de Niterói e quiser... Ou conhecer o Instagram dela, né? Entrar em contato com ela. E eu compro meus óculos... Meus óculos eu compro lá. Bem, eu quero mostrar aqui algumas armações que eu tive ao longo desse tempo. Eu tive essa pequenininha, né? Depois eu troquei pra essa daqui. Gente, essa armação foi tão cara. Ela é tão forte. Muito caro. Tem até o nome... Ó, tão forte. Não sei nem se vai dar pra ver. Ela é de marca. E eu comprei Ipanema. Eu gastei todo o meu dinheiro pra comprar esse óculos. Mas eu vim feliz da vida. E... Deixa eu ver se... O grau dele tá baixinho. Foi um dos meus primeiros. Eu já não enxergo aqui, olha. Hoje em dia eu não gosto. Olha como ele é pequenininho. Então eu não gosto. Esse daqui eu comprei no plaza também, no shopping. Já tem o tempinho também. O grau dele tá baixinho. Olha. Já é mais quadradinho. Né? Combina um pouco com a cor do meu cabelo. Mas eu acho pequeno. E esse daqui eu comprei no site da China. Ih, eu não sei nem se eu posso falar isso. Ai, Jesus. No AliExpress que eu comprei. E... Agora a gente não pode falar essa palavra, gente. A palavra é desse país aí. Eu comprei esse aqui, olha. Transparente. Tá vendo? E caiu até, né? Mas vocês lembram, né? Desse óculos. Eu usei muito aqui com vocês. E agora eu tô com esse douradinho aqui. Ele é lindo. Eu gosto dessa parte aqui de... De plástico. Porque acomoda aqui atrás. Não machuca atrás da orelha. E não me dá alergia. E também tem óculos que tem isso, né? Esse descanso do nariz. E outros não tem. Esse daqui já não tem, olha. Tá vendo? Não tem. É isso, gente. Eu acho que óculos é uma coisa muito particular. Veja a tabelinha News aí que eu mostrei no início. Tira um print. Estude bastante antes de você comprar a sua armação. Mas tenha em mente, como eu falei antes, que às vezes uma mesma armação fica bem em diversos tipos de rosto. Mesmo em desenhos diferentes. Vá pelo seu coração. Experimente. Se você achar bonito, vá em frente e compre. Tá bom? Essa é a dica. Seja feliz. Não se prenda muito à regras, não. É bom a gente saber? É bom a gente saber. Mas eu acho que o que vale mais mesmo é a gente gostar. Não trazer uma... Levar uma coisa pra casa cara. Que geralmente elas são caras. Só porque tá ali... Alguém tá dizendo que isso é pra aquele rosto. Isso é pra aquele rosto. Tá bom? Faça o que o seu coração mandar aqui pra você ser mais feliz. Beijão pra vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante. E fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.